Nossa greve vai completar dois meses e só agora o governo está iniciando as negociações. Nós queremos data básica, queremos uma reagem salarial, especialmente queremos a equiparação salarial para muitas distorções salariales do presidente federal. E o governo, nesses quase 60 dias, ao invés de negociar, procurou atacar o governo de greve setor. Então, cortando o ponto dos servidores, depois enrolando as negociações, não apresentando nenhuma proposta. E terceiro, cometendo na verdade um crime contra o direito de greve, que é a edição do decreto 7.777, que autoriza a contratação de fura greve. Portanto, o governo, só agora, mudou a sua estratégia. Ao invés de atacar a greve, parece que retornou o consenso e está procurando respeitar o direito de greve e começar uma negociação com os servidores em luta.